Cinco horas da tarde na região da 44 e praticamente todas as lojas fechadas. Segunda-feira já é um dia de pouco movimento por aqui. De acordo com a CEPLAN, todos os comerciantes estão colaborando, desde a abertura até a hora de baixar as portas. Alguns comerciantes que insistiram em desrespeitar, mas foram orientados e atenderam a orientação da fiscalização e fecharam o estabelecimento no horário previsto. O novo decreto também atinge bares, restaurantes e distribuidoras. A venda de bebidas alcoólicas fica proibida em qualquer estabelecimento depois das 11 horas da noite. Também volta a ser proibido o som ao vivo. A capacidade máxima permitida por mesa também está reduzida e a quantidade de pessoas no estabelecimento é de 30%. A fiscalização continua nesses estabelecimentos, mas o maior desafio tem sido as boates, realizando festas com dança e com público aglomerado sem máscara. Alguns comerciantes tentam ludibriar a fiscalização com a razão social, por exemplo, de mercearia, enquanto se trata de distribuidora. Ou boates abertas com dança, com pessoas em pé, aglomeradas, alegando ser lounges. Sendo em vista que essas atividades de boate estão proibidas, atividades de festas estão proibidas, permanecendo apenas os eventos corporativos e sociais limitados a 75 pessoas. O horário e a forma de funcionamento de muitos outros lugares tiveram alteração. Reforçando, bares, restaurantes, lanchonetes e pit dogs podem funcionar das 11 da manhã às 11 horas da noite. As brinquedotecas estão liberadas desde que sigam o protocolo de distanciamento de 2,5 metros por pessoa. O comércio, em geral, deve abrir das 9 da manhã e fechar às 5 da tarde. Serviços, em geral, do meio-dia às 8 horas da noite. Shopping centers, galerias e outros das 10 da manhã às 10 da noite. Salões de beleza e barbearias entre meio-dia e 9 horas da noite, com capacidade de público de 30%. Distribuidoras de bebidas e lojas de conveniências das 6 da manhã até às 23 horas.